O Flamengo vai se arrepender de ter nascido quando ele pisar em Itaquera neste domingo 20 de outubro. Ele vai se arrepender de existir, porque os caras vão entrar lá e vai ser um caldeirão tão grande, tão grande, que não tem como não tremer. O Corinthians entrará com 12, porque o Flamengo não vai conseguir driblar esse adversário. É o único adversário que eles não vão conseguir superar, que vai ser o que estará fora do campo, ou praticamente dentro de campo. Anotem o que eu estou dizendo. Não tem como não tremer. Eles vão tentar atacar, o Corinthians vai ser empurrado por essa torcida, e o Corinthians vai em busca do resultado. Aham, sim. É, rapaziada, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Tem torcedor do Corinthians que está realmente no mundo da lua. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa grande final, Flamengo vs Vasco, pelo Carioca Sub-20, partida decisiva hoje. Vou falar para vocês o horário e onde assistir esse jogo, lembrando que o Flamengo já entra com uma pequena desvantagem no placar. Mas o nosso Sub-20, ele tem uma marca de não desistir nunca. Sobre mercado da bola, Flamengo não aceitou a garantia bancária dada pelo Corinthians e pretende receber o valor à vista. Caso isso não aconteça, existe a possibilidade do Hugo Souza retornar para a Gávea em janeiro. Sobre o Luiz Araújo, segundo um jornalista, ele recebeu uma proposta quase indecente do Catar, em torno de 2 milhões de reais. Mas ele fez o que? Ele mandou o Catar, se Catar, e ele vai continuar aqui no Flamengo, mesmo tendo um salário muito, mas muito mais baixo do que isso. Sobre o Davi Luiz, está querendo renovar, está querendo até baixar o seu salário, mas essa atual diretoria, a princípio, deixará para a próxima. Sobre direitos de transmissão, Cazé TV comprou 114 jogos até 2027 do Campeonato Brasileiro, e sobre Flamengo vs Fluminense, vamos vislumbrar um pouquinho aqui do que o Felipe Luiz possa colocar em campo, e sobre Flamengo vs Corinthians, uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim. Essas e outras vocês encontram agora, aqui na sua Flágeral TV, e por favor, se vocês puderem, quebre esse galhão, deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, hoje, se Deus quiser, é dia de gritar campeão, porque teremos a final do Campeonato Carioca Sub-20, Flamengo vai enfrentar o Vasco, Vasco que está com a vantagem, venceu lá na Gávea por 2x1 o primeiro jogo, e o Flamengo, caso vença por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. O Flamengo vencendo por 2 gols ou mais diferença, o Flamengo leva esse caneco. A partida começará às 10 horas da manhã, e terá a transmissão da Flá TV. Em relação ao nosso adversário, o Vasco, que tem realmente também um bom time na base, a gente tem que ficar de olho em dois jogadores deles, tá? É o GB e também o Bruno Lopes, são dois jogadores bem ariscos no ataque. Então, de olho neles, e o Flamengo, infelizmente, não terá o Alassian, que foi expulso na última partida, e por causa disso, a gente deva ter ali uma alteração no nosso ataque, com o Felipe Tereza como titular, como o Lohan como centroavante no lugar do Alassian, e o Xola entrando no time titular. Ele que foi banco no último jogo, mas lembrando também que o Xola está voltando de contusão, ainda está pegando aquele ritmo de jogo. E o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. No gol, o goleiro Lucas, na zaga, Iago, ao lado da mata, nas laterais, Daniel Salles, excelente jogador, Carbone, número 6, lateral esquerdo, na parte de volante, o Rayan, um pouco mais na frente, o Guilherme, excelente jogador também, junto com o Jean Lima, e aí no ataque, Lohan, Felipe Tereza, e também o Xola. Essa é a provável escalação do time rubro-negro. É sempre bom a gente ver a nossa base, são lutadores, além de ser jogadores, porque esse time sub-20 do Flamengo não desiste nunca, assim como foi na Libertadores, assim como foi no Mundial, que o Felipe Luiz, à frente do nosso sub-20, a gente conseguiu vencer no Maracanã, mesmo com o placar adverso, eles não desistem. E mesmo com o Vasco na frente do Flamengo, nessa vantagem temporária, eu confio muito que o Flamengo consiga esse título, e para mim, o placar desse jogo será 2x1 o time do Flamengo, e a gente sendo campeão, na casa deles, nos pênaltis, assim como foi também no Sub-17. Muita emoção, haja coração, e para cima do Vasco, hoje, às 10 horas, transmissão da Flamengo TV, não se esqueçam, e se puderem, por favor, se inscrevam na Flamengo TV, para que a Flamengo TV chegue a 8 milhões de rubro-negros fanáticos, inscritos no canal oficial do nosso Mengão. E, rapaziada, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, falando sobre os nossos dois próximos jogos. Flamengo vs Corinthians, duas notícias, uma boa, outra ruim, e Flamengo vs Fluminense, vamos começar falando sobre esse assunto, a partida que será jogada no próximo dia 17, e, conforme eu já tinha conversado com os senhores, há uns 5 dias atrás, o Felipe Luiz, o que eu vislumbro, o que ele vai colocar em campo contra o Fluminense, é a mesma coisa que o Mauro César falou na data de ontem, que o Felipe Luiz vai verificar, ali os jogadores que tiverem mais condições, jogadores que estão jogando por suas respectivas seleções, e quem tiver condição, vai entrar como titular, provavelmente, contra o Fluminense. E o caso do Nicolas de De La Cruz, o Alcaraz está sendo preparado para o lugar dele, até porque a gente sabe que é batata, o De La Cruz jogar praticamente como titular, os 90 minutos pela seleção do Uruguai. Então, em relação ao De La Cruz, é praticamente carta fora do baralho. Alcaraz provavelmente entre nesse time, no meio-campo desse time, e o Flamengo vai verificar, junto com o Felipe Luiz, a fisiologia, o pessoal que cuida dessa parte, vai verificar os jogadores que têm condições. Quem não jogar muito por suas seleções, vai entrar como titular. Mas quem tiver um desgaste muito grande, começará no banco de reservas. E se tiver necessidade, o Felipe Luiz coloca o jogador no segundo tempo, caso o Flamengo precise, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir sair com resultado positivo contra o Fluminense, com um pouco de tranquilidade. É isso que eu espero, para que a gente continue vivo aí na luta pelo Campeonato Brasileiro, mas principalmente pela vaga na Libertadores da América. E sobre Flamengo versus Corinthians, duas notícias, né? Vou começar pela notícia boa. O chororô do Corinthians e do Vasco da Gama, para que o jogo fosse no dia 17, os jogos fossem no dia 17, e tanto o Vasco quanto o Corinthians pegassem dois times destroçados pelas eliminatórias ali da Copa do Mundo, o STJD julgou improcedente essa choradeira danada, e se quiser chorar, chora na cama que é lugar quente, mas não vai adiantar de nada, porque Flamengo versus Corinthians está marcado para o dia 20, continuará sendo no dia 20, e Vasco versus Galo será no dia 19. E é lógico, é mais do que justo. E não é porque eu sou Flamengo, eu estou falando que é justo. É justo porque a CBF coloca um valor altíssimo, de quase 100 milhões de reais, em relação à premiação, e aí colocaria ali dois times totalmente desfigurados para jogar uma semifinal do campeonato que mais paga no Brasil. Não teria nenhum sentido, ela mesma estaria desvalorizando o seu próprio campeonato. Então, STJD julgou improcedente, e a notícia ruim é a seguinte, adivinhem quem será o árbitro de Flamengo versus Corinthians pela Copa do Brasil. Ele mesmo, ele que acha que é natural um jogador jogar com o braço assim, esticado, né? Porque o Murilo disputou uma bola na última partida Flamengo versus Palmeiras na Copa do Brasil, houve um pênalti claríssimo, onde a bola bateu no braço do Murilo nessa disputa, e o Daronco viu, o marcou, achou um braço natural. E o VAR, o VAR, que tem o replay, pior do que o Daronco, foi o VAR. E o VAR não chamou. Uma vergonha, uma manipulação danada do resultado, que graças a Deus, ele não se concluiu. Porque um lance desse, sinceramente, é papo de pegar a regra da CBF, a regra de arbitragem, e rasgar. Porque isso, seria pelo menos, pelo menos, para o VAR chamar o árbitro, para o árbitro poder verificar com calma. Mas nem isso foi feito, né? É aquela velha história. Existe um peso no Brasil, nas arbitragens, com duas medidas diferentes. Depende do time que está sendo beneficiado ou não. Pelo menos essa é a minha opinião, e eu queria saber a opinião dos senhores. gostaram ou não do Daronco sendo o árbitro dessa partida. É osso, irmão. É dose para leão. E agora uma curtinha aqui sobre mercado da bola. Vou falar sobre três jogadores. Hugo Souza, o Flamengo, meteu o pé no freio em relação ao parcelamento, e as garantias bancárias. E o Flamengo já disse não, até porque o Corinthians já tentou dar um calotezinho, em relação à negociação do Mateuzinho. Então, por isso que o Flamengo está escaldado em relação a essa negociação com o Corinthians. E também vou falar sobre o Luiz Araújo e o próprio Davi Luiz. Vamos começar pelo Hugo Souza, né? O Corinthians, ele deu uma garantia bancária para o Flamengo, o Flamengo recusou. E o Flamengo tem direito de recusar a garantia bancária. A princípio, o Flamengo tentará receber a vista e não parcelará o Hugo Souza para o Corinthians. Se o Flamengo não receber esse dinheiro até janeiro de 2025, o atleta volta para a Gávea. E é isso que eu queria. Eu queria muito que o Hugo Souza voltasse. E o Flamengo, se tiver que negociar ele, que negocie. Mas por valores que sejam melhores para o Flamengo, para o rubro negro. Em relação ao Luiz Araújo, segundo o Julio Miguel Neto, ele recusou um salário de 2 milhões de reais. Times do Oriente Médio, eles estão tentando a contratação, segundo o jornalista Julio Miguel Neto. Mas o Luiz Araújo, mesmo recebendo menos de 1 milhão de reais no Flamengo, ele pretende continuar com o seu projeto, com o seu objetivo de conquistar títulos pelo rubro negro. Ele que está fazendo muita falta dentro de campo e provavelmente só volte na próxima temporada. E sobre o Davi Luiz, existe o desejo do atleta em renovar com o time rubro negro. Nem que para isso ele tenha que reduzir drasticamente o seu salário, mas a atual diretoria, ela quer deixar isso aí para a próxima. Vai passar a bola para a próxima diretoria, sendo um dos que é da situação ou sendo algum adversário, algum opositor da atual diretoria. Essa situação do Davi Luiz será resolvida mais próximo do ano que vem. Então é isso sobre o mercado da bola. Se vocês quiserem dar algum palpite, se negociariam o Hugo Souza, se gostariam de ver o Hugo Souza de volta na Gávea, em relação ao Luiz Araújo, se seria uma boa a saída dele, que eu acho que ninguém vai concordar com isso. E sobre o Davi Luiz, se vocês renovariam ou não com esse atleta, que já é veterano e hoje em dia é a quarta opção na zaga rubro-negra. E rapaziada, sobre essa revolução digital, quando a gente era pequeno, tudo passava ou no rádio ou na televisão. TV a cabo ali, o Premier já é bem antigo, só que hoje em dia a gente está vendo ali uma mudança do estilo de transmitir, porque hoje em dia tem muitas partidas, a Copa do Mundo foi transmitida pelo YouTube, as Olimpíadas também foram transmitidas por canais no YouTube e a KZTV fechou um acordo para a compra de 114 jogos do Campeonato Brasileiro. Será uma partida por rodada na KZTV e como são 38 rodadas, e esse acordo, segundo a Folha de São Paulo, é de 2025 até 2027, a KZTV, juntando esses anos todos, será responsável por 114 transmissões no Campeonato Brasileiro para todo mundo poder ver gratuitamente os jogos ali no YouTube e continuar essa revolução digital, porque daqui para frente será sempre assim, né? Alguma partida sendo transmitida em uma plataforma, outra partida sendo transmitida em outra plataforma, e a gente vê uma pulverização maior das transmissões. A Globo comprou de uma liga, outra emissora comprou de outra liga, e assim, cara, conforme vai passando os anos, a gente tem que ir se adaptando, porque o local de transmissão, que era somente na televisão, hoje em dia, são em várias plataformas. E vocês, estão gostando dessas mudanças? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rombo-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, tenham um fim de semana abençoado, até a próxima, e fui! Fui!